Aitropica Eu amo todo dia, tira sua companhia, outra metade Juntar com a solidão, trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse o que ia ser eu, se você soubesse o que ia acontecer Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Quero ouvir, vai! Foi, pra mim foi amor, que meu coração sentiu, quando te viu Riei, riei, sentei e me entreguei demais Não mereço esta saudade, a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse o que ia ser eu, se você soubesse o que ia acontecer Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Agora você, Zé! Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar E meu coração sentiu, quando te viu Eu te amei! E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz E foi amor, pra mim foi amor E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz E eu, me entreguei demais, não mereço esta saudade, a falta que você me faz Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, joga menininha Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá, essa dança nova que chegou para ficar Revole um pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Mexer, fazer você girar A bala, sacudir, a galera vai curtir Mexer, fazer você girar A bala, sacudir Quem gostou faz barulho no trope, calma aí Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Dormeiro já tá na tela É só o aperto, talvez que liga Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver De conspiração e de ordem Ela vem com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atei de aí Eu não tô nem aí Se salvou, tu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Atei de aí Você era a recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Oi, Tropicali Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Com inspiração e de ordem Ela vem com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atei de aí Você era a recaída Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Atei de aí Eu não tô nem aí Se salvou, eu não me assina O importante é que alguém Cê me chama de benzinho Você era a recaída Atei de aí Atei de aí Sem salvar, eu não me assina Atei de aí Atei de aí Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí Pelo menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alguma destruir Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeito a subir É que só te imagina Você Nas preliminares Do sofá Virar um olho pra outro Na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Descebê-lo Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alguma destruir Menos o meu coração Mais um pouquinho Respeito o nosso fim Não tô querendo É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Deixa eu pelo menos Descebê-lo Menos o meu coração Mais um pouquinho Respeito o nosso fim Menos o meu coração Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir É que eu não tô querendo É que agora Só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir me gostinha Nem pisar em festas Deus e livre Faça a falta juntos Os contatinhos já era Deus e livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Cheira Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Vai! Eu não tô me reconhecendo Tô em casa Pleno feriado E até o coração Sentiu minha palma Me ligou Preocupado É que agora Só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir me gostinha Nem pisar em festas Deus e livre Mas quem me dera Mas quem me dera Posta a falta junto Compartilhar Deus e livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera É assim É assim Não é assim Não é a vida Não é a vida Não é a vida Não é a vida Mas ela chega me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela topa umas paradas, eu não passo com você Mas ela chega me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim Vou te explicar Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, no Tinder Mas poderia ser Eu encontrei ela no Tinder Eu estou fazendo aqui, mas ela quer ser Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Gabriel Diniz 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 Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Entenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de covaia Entenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de covaia Arte M, divulgações O Moral de São Paulo Com sua toalha Pra quando você sair do banho Mas você irá covaia Pra quando você fizer seu sonho Quando eu for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Quando eu for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Aceita esse emprego de cobalha Eu conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro eu nem vi que está aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Vem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de me ver Vem pior que eu, você Escontra a sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu, você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Vem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de me ver Vem pior que eu, você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de me ver Vem pior que eu, você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu, 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 você Daqui a pouco tem René Bahia e tem Barões Nessa noite linda de segunda-feira no tropical Vamos sacudir em cima Aquela bem gostosa lá, vem Eu venho porque eu, você Bora se arrepiar, bora se trozar, que fortuna o tempo também toma réus Bora, 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 bora se trozar, bora, 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 bora me negar Bora, 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 bora fazer neném, nesse mal e rola, e no rei Vou deixar me amar com seu coração, e quando eu gostar, vai me procurar Boca, deixa, amigo, diga o que sente, essa noite vai ficar em nossa vida Arde M, divulgações, o moral de São Paulo Seu escurrala no meu borrato, bando e quem não, louca de prazer, ouro vai comer Seu escurrala no meu borrato, bando e quem não, louca de prazer, ouro vai comer Seu escurrala, minha cama não vai se arrepiar, bora se trozar, que fortuna o tempo também toma réus Bora, 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 bora se trozar, bora, 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 bora Bora se pegar, bora, 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 bora Bora fazer, né, 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 né Quando essa é a minha marca No seu coração Quando entrar, vai me procurar Vou gabristar, nego, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas letras Joga a mãozinha pra cima, faz barulho, tropica Eu fui na janela, eu tiro onda com ela Quando eu cheguei, protegei, amassava com pau Eu fui na janela, eu giro onda com ela Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Queira é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Queira é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda Ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Arte meme, divulgações, o moral de São Paulo Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Quando eu chego, não tem jeito, a faça apaga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Queira é pra se gastar, eu gosto de luxar Juro que eu não sou Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Queira é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, eu gosto mesmo Já dá a mão pra cima, bate o pico, vai, vai, vai Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Que coisa Eu sei que você fala por aí que não Mas a madrugada vem me provar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo é da sua dimensão Mas na madrugada vem eu provar Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro do amor no ar E o cheiro do amor no ar Saiu na madrugada, entendi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Sobrou me esparar Eu era só um lance, uma distração Seu corpo lembra do amor no ar Mas na madrugada vem me procurar Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro do amor no ar E o cheiro do amor no ar Saiu na madrugada, entendi que tava errada Saiu na madrugada, entendi que tava errada Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Tropicana Fora Jair Não bebe, vem me procurar Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai O nosso amor também foi A canoa apanhou que cansa Na minha cama cê faz tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem nada a me dizer Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é nada A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu superei você Fora, forra, Zinho! Arte e Divulgações O Moral de São Paulo E o nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que canso A minha cama se fez tanta falta Que meu coração te expulso Não tem mais, é Tá fácil de entender Você me deu aula Joga a mão pra cima, grita feliz Quero ouvir a voz de você Bora! Tropical e Divis! Já me morreu, mas não é nada A número um da minha vida Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu superei Foi, mas não é nada A minha notificação preferida Já foi, mas não é nada A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu superei você Já doei Mas hoje, não é nada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro 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 Obrigado.